A Dreamworks confirmou nesta terça-feira, dia 9 de julho de 2024, que vai ter o Shrek 5. E olha o que foi que eu vim mostrar pra vocês, fazer o unboxing. Unboxing não, que eu já tirei o lácteo, né? Vim mostrar pra vocês o DVD de Shrek 3. Então, gente, ele é assim, ó. A Revista Setembro vai começar a fazer unboxing pra vocês. Shrek 3, de 2007, eu fui assistir ele no cinema com minha irmã, maravilhosa, viu? Beijo pra minha irmã. Eu tinha 11 anos nesse tempo, mas o DVD eu comprei agora, tá com 2 anos, foi em 2022. E ele saiu a R$1,00 nas lojas americanas do Shopping Rio Anil, aqui em São Luís, tá, gente? Olha aqui os personagens, o Draburro, o Arte, o vilão do Peter Pan, né, que é o Gancho. Um dos filhinhos do Shrek, não sei se é Farco ou Fergus, que o nome dos 3 bichinhos são Farco, Farco, Fergus e Felícia, né? Tá aqui o Lobo vestido de vovó, os 3 porquinhos, os ratinhos cegos, a Branca de Neve. Aqui os 3 ratinhos, né? Só que tá ouvindo 2. Mas tem os 3 porquinhos, isso que importa, a Árvore do Mal, a Branca de Neve. Agora vamos abrir? Então tá aqui, gente, vamos abrir o DVD, lembrando que ele é Blu-ray, ó, mais uma vez informando, ele foi R$1,00 nas lojas americanas do Shopping Rio Anil, foi em 2022, bora abrir. Tá aqui, aliás, gente, eu acho essas capas tão lindas. É Encarte, é, gente, o nome dessa capa do DVD é Encarte. Tá aqui, gente, tão lindo. Esse azul, isso que tá de azul aqui é Encarte, o nome, é? Olha aqui a Cameron Diaz. If you like pinhas coladas, get caught in the rain. Tá aqui. Tá bom, gente? Ele tem aqui dizendo, né? Dolby, Dolby, nunca soube o que é esse negócio de Dolby. Shrek The Charge, Shrek 3º. Blu-ray Desk. Tá bom? Vocês querem, gente, mais unboxing? Daqui eu tô começando uma coleção de DVDs. Tá bom? Vocês querem mais unboxing? Vocês gostam do Shrek? Vocês estão felizes com a notícia do Shrek 5, que foi anunciada nesta terça, dia 9 de julho de 2024, que vai chegar o 5, em 2026. Tá bom? Tá bom?